Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, segue a preparação para o duelo com o Lanús, o Cruzeiro hoje também protocolando uma reclamação na CBF, arbitragem do jogo ainda com o Bahia, será que Fernando Diniz terá reforços para a quarta-feira? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, para você deixar o like é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as primeiras do dia sempre com oferecimento de KTO.com, na hora de apostar, se divertir, de palpitar, KTO.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, KTO.com, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos, jogue sempre com responsabilidade. O Cruzeiro protocola hoje na CBF uma reclamação com a arbitragem do último jogo, da última sexta-feira, diante do Bahia, o Cruzeiro entendendo que foi amplamente prejudicado quando ia abrir 2x0 naquele gol do Caio Jorge, e a arbitragem achou que o Vidalba interferiu no lance, atrapalhou a zaga do Bahia e o Cruzeiro vai fazer esta reclamação nesta segunda-feira à CBF. Cruzeiro aí chateado com a arbitragem, todo mundo sabe que o time precisa evoluir, mas também não dá para ignorar uma situação como essa, de um gol que muita gente aí acompanhou toda a repercussão e o Cruzeiro então se considerando prejudicado, naquele momento da partida iria abrir 2x0, já com quase 30 minutos do segundo tempo e dificilmente iria ficar sem os três pontos no gigante da Pampulha. Mas claro que agora o pensamento é Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira o duelo com o Lanús, 7 horas da noite, lembrando, chegar cedo ao Mineirão, porque vai lotar e o jogo 7 horas da noite todo mundo sabe como que é o trânsito, então o Cruzeiro conta aí com o maior número possível de torcedores para começar a partida, muita gente a gente sabe que vai entrar com a bola rolando infelizmente, mas teremos um grande público, mais de 50 mil torcedores, mais de 55 acredito, a venda ainda segue, ingresso.cruzeiro.com.br e o Cruzeiro deve atualizar nesta segunda-feira a parcial aí para mais de 50 mil torcedores. O treinamento desta segunda-feira, antivéspera aí do jogo e o Fernando Diniz já começando a pensar no que ele pode fazer para quarta-feira, amanhã mesmo é que ele vai definir o time, não tem o Lucas Romero suspenso pela expulsão diante do Libertar e o Fernando Diniz na expectativa se ele vai poder contar com algum reforço vindo do departamento médico, os jogadores serão reavaliados nesta segunda-feira. O Cássio, a informação é que ele treinou nesse domingo e não será problema, mas o Diniz espera por Rafa Silva, por Lautaro Dias, por Japa, por Vitinho e por Matheus Henrique. Japa, Vitinho e Rafa Silva já nos trabalhos híbridos, Lautaro ainda numa preparação física e o Matheus Henrique, ele vem se recuperando muito bem da lesão muscular que ele sofreu, mas ainda não foi liberado. De qualquer forma, nesta segunda-feira teremos notícias atualizadas sobre esses jogadores que estão aí fazendo trabalhos diferenciados na toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Um abraço, pessoal!